Quatro perfumes da Zara que lembram perfumes importados famosos, de grandes grifes e que quase ninguém sabe disso. Quer dizer, não sabia, né? Porque vai ficar sabendo agora. Eu começo com esse da fotografia aí, tá? Eu vou trazer dois femininos e dois masculinos. O primeiro, um feminino, o Pink Flambe ou Pink Flambe, que é uma fragrância bem frutada, floral, bem jovem, bem moderna, bem propícia pro uso no dia a dia, tá? E é um perfume que custa baratinho e lembra demais esse perfume feminino aqui. O Viva La Juice tradicional de Juice Culture. Frutado, floral, almiscarado, cheiro de princesa, um cheirinho limpo, fresco, delicioso pra usar como assinatura, uma base meio caramelizada, mas não é um doce enjoativo. Tudo que tá presente aqui, tá presente também no Pink Flambe da Zara, só que num preço bem diferente. Esse é bem caro, da Zara é bem mais barato, tá? Agora um perfume masculino pra vocês. Olha, quem gosta do Invictus de Paco Rabanne tem que ter esse perfume aqui na coleção. O Zara Seul. Gente, é um clone do Invictus de Paco Rabanne, tá? Com detalhes de que ele não é tão condimentado assim, não tem aquela nota de louro. É um perfume um pouquinho mais fácil de agradar o olfato geral da galera, só que não tem tanta fixação, tanta projeção, quanto ter um perfume de Paco Rabanne. Mas o preço, cara, pô, esse aqui você reaplica quantas vezes você quiser, sabendo que vai economizar bastante. É um perfume bem mais barato. Se você gosta do Invictus, Zara Seul, um perfume que eu recomendo pra você. Agora um perfume feminino, esse da fotografia, que é o perfume Zara Rose Eau de Toilette. É um perfume que tem rosas no nome, mas a grande realidade é que o perfume é um floral branco e que lembra muito esse daqui. J'adore Eau de Parfum de Christian Dior, isso mesmo. O perfume Rose, bom, embora tenha o nome de rosa, é um floral branco com frésia, com jasmin, com base amadeirada, almiscarada também, um pouquinho de frutas e que acaba lembrando demais o perfume J'adore, gente. Maravilhoso. Esse aqui é cheiro de rica, riquíssima, né? Rica, poderosa. E o perfume da Zara realmente lembra bastante. Não é tão concentrado, não é um perfume assim que projeta tanto, tão invasivo. O perfume de Zara é mais comportado, mas lembra bastante no aspecto final. O cheiro em si lembra bastante. E por último, esse perfume masculino aqui, deixa eu tirar da caixinha pra mostrar pra vocês, que é o Zara Vibrant Letter. Ou Zara Vibrant Letter. É uma fragrância que lembra muito, muito, muito o Creed Aventus. É o Creed Aventus versão Zara. O detalhe é que esse aqui custa, sei lá, 150, 160 reais, mais ou menos isso, e esse uns 2.500, 2.600 reais, tá? Perfume amaderato, perfume fresco, perfume também com notas frutadas, abacaxi, groselha negra, um pouquinho de maçã, levemente esfumaçado e delicioso pra usar como assinatura em todos os climas do ano, tá? Fixa um pouco menos, mas vale a pena, porque o custo-benefício é maravilhoso. Compartilha esse vídeo com geral, beleza? E com...